Aqui estou mais uma vez Vim te falar das coisas que ainda não consegui Não foi fácil o caminho por onde eu andei Não foi tão simples o percurso onde eu percorri Não queria ver você tão triste assim Por Deus eu não queria ver você tão triste assim Vou voltar, vou buscar luzes na cidade Vou voltar, vou buscar luzes na cidade Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida Se for preciso humilhar eu vou Talvez com isso sofra mais eu vou Se for preciso eu lutar eu vou Fazer de tudo pois você me faz tão bem O que eu não posso é ver você tão triste assim Vou ficar fora por uns dias mas não fique triste aqui Vou voltar, vou buscar luzes na cidade Vou buscar luzes da cidade A seus olhos chegarão Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida Amanhã os pássaros cantarão Coragem para enfrentar a vida 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 Coragem para enfrentar a vida